Olá mais uma vez a todos vocês aí que estão assistindo mais um videocast do Blog Ninja Hoje de número 12, consequentemente mais um ciclo mensal foi completado O que significa que hoje vamos ter mais uma promoção Não o significa do significa, mas o significa que vai ter uma promoção Vamos para as notícias, fica aí com a gente E daqui a pouquinho vou explicar os detalhes da promoção também No início da semana vazou na internet o novo CD do Luan Santana CD gravado ao vivo no Rio de Janeiro Vai ter um DVD também, claro, né? E já estão disponíveis aí na maioria dos sites de download Apesar da produção do Luan ter feito um esforço para tentar coibir esse vazamento Vocês sabem como funciona a internet, né? Vazou uma vez, já era Trem a lastra mesmo O povo não quer saber Acabou como deu para segurar e está aí Na maioria dos sites disponível para download E alguns links inclusive estão incompletos Faltando algumas músicas, mas a maioria está do jeito certo O Luan Santana inclusive participou da novela Morde e Assopra Nessa semana, nova novela da Sete E os capítulos aí de sexta e sábado Muito provavelmente já tem aí na internet, no YouTube As cenas com a participação dele Outra notícia sobre ele também Que o site dele está prestes a entrar no ar A ICOMP, empresa responsável pela manutenção do site do Luan Santana Inclusive a nova parceira do Blog Nejo Para o novo layout do Blog Nejo que vai ser Que vai estrear daqui a alguns dias Fez uma coisa diferente dessa vez Colocou um teaser do novo site Chamando as pessoas que entrarem no site A seguir o Luan Santana no Twitter E só quando ele completar um milhão de seguidores O site vai ser liberado Só que já está dos 990 mil Está pertinho de chegar nesses um milhão E a quarta notícia sobre ele É que o mesmo escritório do Luan Santana Não sei se ele inclusive Também agora tem parte nesse contrato Assim, não ficou bem explicado isso Mas a dupla Conrado e Alexandro Também faz parte do mesmo escritório do Luan Santana Então provavelmente o Luan, o Anderson, o Ricardo lá E mais algum outro que tiver parte no Luan Santana Já desde antes do Sorocaba No caso, por exemplo Vai fazer parte agora também Vai estar administrando a carreira da dupla Conrado e Alexandro Que é uma dupla bastante talentosa Merece todo o sucesso do mundo também Momento ciência O que acontece quando você deixa o refrigerante na geladeira No congelador de um dia para o outro Fica desse jeito Mas o vício é tão grande que você fica tomando O DVD e CD da dupla Guilherme Santiago Foi gravado ao vivo em cima de um trio elétrico Por isso o nome é Ao Vivo no Trio Já está em pré-venda em alguns sites E vai ser assim comercializado A maioria das músicas são as do último trabalho Então está prestes a sair aí Apesar de ter alguma conversa Que talvez não fosse sair por causa do término Do contrato deles com a HRP Pois o fato é que o DVD vai sair Por falar na HRP A dupla Hugo e Thiago gravou ontem no sábado Um DVD lá em Botucatu Com a produção do Pinóquio E produção de vídeo do Ivan Miyazato E do Fernando Trevisan O Catatau Trevisan e o Ivan Juntos aí no vídeo Estão fazendo um estrago lascado O povo está custando alcançar eles em questão de qualidade Outro que vai gravar um DVD Muito em breve Já está anunciando a data e o local Inclusive é o Edson Vai gravar o primeiro DVD solo Na Estância Alto da Serra No dia 28 de maio Já está escolhendo repertório inclusive E uma notícia aí Que é da semana passada Mas que eu esqueci de contar pra vocês Esqueci não Acabei deixando de fora no último vídeo Que eu fiz meio às pressas É que o Rick Hoje Rick solo Está fazendo parte agora Da Talismã Que é o escritório do Leonardo Que conta com artistas como A Paula Fernandes Eduardo Costa O próprio Leonardo E a dupla Pedro e Thiago E agora o Rick Está no mesmo escritório Vocês estão vendo aqui Eu com a camisa aqui Fazendo uma propagandinha básica Da minha dupla Da minha dupla Nova né Nova sim Eu estou com seis meses aí no projeto Mas pra quem ainda não tinha ouvido falar Porque eu não falo muito Sobre essa parte aí Da minha carreira profissional Porque as pessoas confundem Acham que eu uso o blog nejo Pra me promover como cantor Ainda bem que tem quem entenda Que não é pra isso Que eu montei o blog nejo Não é pra Muita gente me chama de músico frustrado Por causa das críticas Que eu às vezes posto Quando eu julgo necessário postar Já que ninguém fala Às vezes eu vou lá e falo De uma forma educada Sutil Mas tem gente que infelizmente Não aceita né E o fato é que Pra quem não sabe ainda Eu estou com a minha dupla nova aí Pra lançar o CD daqui Em algumas semanas Umas duas semanas no máximo A gente vai estar com o CD na praça Estou usando a camisa Pra promover uma novidade Aqui no videocast Se você que está assistindo Tem uma dupla sertaneja Ou é um artista sertanejo solo Ou tem uma banda E tem camisetas aí Eu estou disposto a fazer Uma propaganda grátis Pra vocês aqui no videocast Como? É só mandar pra mim Uma camiseta Em tamanho extra G Porque vocês estão vendo Que eu sou meio avantajado né Uma camiseta XGG Ou extra G Ou sei lá O tamanho que tiver Que eu vou usar Assim que chegar no próximo videocast Eu já vou usar Na medida que for chegando As camisetas Eu vou usando na ordem de chegada Até completar todas Quem tiver interessado Em participar dessa novidade aí Fazer uma propagandinha grátis Aqui no videocast do Blog Nejo É só mandar um e-mail Pra este E-mail que está aqui Demonstrando interesse Contato Arroba BlogNejo .com.br Escreve Escrito lá né Marcão Eu quero participar Como é que eu faço Pra mandar uma camiseta Da minha dupla Ou da minha banda Ou uma camiseta minha Pra você usar no videocast Aí eu vou mandar o endereço Pra qual vocês tem que direcionar A camiseta E assim que chegar Por ordem de chegada Eu vou usando Se forem muitas né Assim Vou ter que esperar Mas eu não creio Que vai ser tantas assim Mas vai mandando E o tamanho Lembrando que é XGG Ou extra G Não XXGG Só XGG Sou gordo Mas não sou obeso ainda Vocês vão mandar só XGG Lembrando também De algumas promoções Que estão no ar aí né Da promoção que está no ar No Blog Nejo Que semana que vem Vai ser anunciado o resultado É a promoção do tablet Com a dupla Eric e Matheus Tá no ar Quem acessa o Blog Nejo Logo depois do cabeçalho Lá Do desenhozinho Do Tinoquinho Tem um link Pro post da promoção Vocês podem acessar Deixar os comentários Quantos comentários quiserem Acho que a gente já Trapassou 7 mil Não sei Não tô contando lá Ultimamente Mas a promoção Acaba semana que vem Valendo um tablet E 8 polegadas Fiquem Quem quiser participar É só deixar Um comentário Ou quantos quiserem Eu aconselho a deixar bastante Porque tem gente lá Que participa com vontade mesmo Pra ter mais chances De ganhar Este tablet aí Junto com a dupla Eric e Matheus Como a gente está completando Mais um ciclo Mensal De videocasts Já estamos no videocast Número 12 E eu achava Que não dava nem Pra fazer Nem pra chegar no terceiro Claro assim né O nosso público cativo Que já assistem Querendo saber um resumo Das notícias da semana Pra atender assim O público que anseia Por notícias Sabe que o blog Nejo Não é um blog voltado Pra fofoquinhas E notícias aí Da música sertaneja Mas a gente faz Mas a gente faz esse post Semanal Pra fazer esse resumo aí Como hoje completou Mais um ciclo mensal E como prometido Desde o primeiro videocast Hoje é dia de mais Uma promoção E hoje está valendo Um CD Do Luan Santana O CD Ao vivo Foi gravado em campo grande Não novo Esse aqui é o último Antes desse que vai ser lançado agora E o do João Bosque e Vinicius Coração apaixonou Também o último Antes do que vai ser lançado Daqui a uns dias Pra ganhar E se aproveitando Também a gente está Sortindo esses CDs Aproveitando o lançamento Dos novos CDs Tanto do Luan Santana Quanto do João Bosque e Vinicius Que vão ser Que vão ser feitos aí Os lançamentos Daqui a alguns dias Pra participar Vamos fazer uma pergunta Simples, normal Mesma pergunta Da primeira promoção É só responder Quais foram as quatro músicas Da semana Nos quatro últimos videocasts Contando com o de hoje No videocast 9 No 10 No 11 E no 12 Que é esse agora Que a gente está fazendo aqui Só explicar Quais foram as músicas Da semana E quem são os artistas Que cantam As respectivas músicas Lembrando Daqui a pouquinho Eu vou falar também A música da semana Hoje Obrigado pela participação De todos aí Por terem assistido Mais esse resumo Semanal Das notícias Sertanejas Semana que vem A gente está de volta Religiosamente Semana que vem Se tudo der certo Vai ser gravado Até num lugar diferente E obrigado De coração Pelo carinho De sempre Pelo apoio De vocês aí Que realmente gostam Do trabalho do Blog Nejo A gente sabe Que hoje em dia Cada vez mais Tem gente Que está se sentindo Incomodada Com o que a gente faz Então obrigado A quem realmente Continua apoiando E continua Acreditando Nesse projeto E a música da semana No videocast Número 12 Do Blog Nejo A música Chega Mais Pra Cá Lançamento aí Do primeiro DVD Da dupla Humberto e Ronaldo A música que conta Com a participação Do Gustavo Lima Chega Mais Pra Cá Já está valendo Para promoção Um abraço A todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau Saída Nem vou me tirar Você da minha vida E o meu destino É ficar do seu lado E chega mais pra cá Gustavo Lima Quando eu vi Já tava lá Parado em teu olhar Pensando alguma história Toda feita por você